Sua opção sexual. Se eu sou bissexual. Pois é. Seu relacionamento com a Amanda. Acho que tem um ano e quatro meses, ou seis meses, mais ou menos isso aí, né? Não sei. Mas acho que tá caminhando pra dois. Pra dois já, né? Na verdade. Mas em um certo momento, vocês começaram a surgir muitas especulações. Você não tinha assumido ainda o relacionamento com ela. Muitas especulações, as páginas de fofoca, tudo a mil doido pra saber dessa história. Minha Capa, por que você demorou tanto tempo pra assumir seu relacionamento e assumir que ser bissexual? Amigo, o que que acontece? Eu nunca assumi relacionamento com ninguém. Amanda é a primeira pessoa na rede social. Digo assim. Eu só tive um namorado na minha vida toda. Sim. Depois dessa pessoa, Amanda. Anos. Anos. Então, tipo assim, eu sou muito desconfiada. Muito desconfiada. Eu acho que a pessoa vai me trair a qualquer momento. A qualquer momento, eu posso descobrir que ela tá com outra pessoa. Tipo assim, pra eu confiar numa pessoa, demora muito. Então, tipo assim, não só por ser uma mulher, mas também por esse fato de eu demorar muito pra confiar numa pessoa. Já tava apaixonada por Amanda. Quatro pneus riados por Amanda. Tava pegando mais ninguém. Ninguém. Ia ser Brad Pitt aqui. Pedia ser Angelina Jolie. Eu ia olhar e falasse a foda pra esse filho da minha mulher. E aí, o pessoal começou. Eu já tava querendo já namorar com Amanda. Uma coisa com vontade que eu nunca senti na minha vida por ninguém. A gente ficar com aquele fogo no cu, né? Poxa, e aí se eu namorasse com fulano, com fulano? Mas aí, nada concretizaram. Eu já tava com vontade mesmo de namorar com Amanda. De casar com Amanda. Aí, pronto. O pessoal começou a postar e tudo mais. Gravar a gente de mandada. Gerou aquele suspense. Foi. Só que aí, minha família já sabia. Todo mundo já sabia. Eu falei ao pessoal que eu tava com Amanda dia 31 de dezembro. Pra começar o ano, já o pessoal já com cão. Fazer aquela intriga já. Meu Deus, a Bele tá namorando com mulher. Tá começando a andar no bem. Pra sua família, você contou antes de revelar. Graças a Deus. Porque imagina se o povo soubesse pelo sativa voca, menino. Mas aí, como foi contar isso pra sua família? Teve dificuldade, não? Amanhã quase desmaia. Meu Deus, tá brincando. Primeira fala, tá brincando, né, menina? Eu tô falando sério. É evangélica, né? Eu vi que era evangélica. Não falou tá amarrado, não? Não. Não falou isso, não. Não falou, não. Mas ficou chocada. Foi dormir. Foi dia 1º, ela me perguntou novamente. Aí, confirmei. Aí, Christian, desgraçado. Língua da desgrama. Christian, quando eu morrer, vai ser um caixão pra língua e um caixão pra língua. Aí, falei, a mulher tá namorando com a menina. Mostrou foto. E a mulher mostrou foto. Todo mundo, todo mundo chocada. Essa menina gostava tanto de uma rola. E aí... Aí, pronto. Aí, pronto. Passou, decidiu. É porque nas suas redes sociais, você demonstrava ser hétero, né? Mas eu já falei, amigo. Eu criei que eu já falei sobre isso. Só que, tipo assim, eu nunca tinha me apaixonado por uma mulher. Entendeu? Foi algo mais forte que você. Muito maior, muito maior. Ah, terrível. Surreal. O cuidado é diferente. O amor é diferente. Porque vocês homens, vocês sabem que vocês são satanases, né? Aí, pronto. Aí, pronto. Cuidado é diferente. Amor é surreal. Me apaixonei. Você enfrentou muitos empecidos e dificuldades? Não. Pra ficar com a moda, não. Não, né? Não, porque eu sempre tive na minha mente. Sempre não. Depois de um tempo pra cá, eu sempre... Eu entendi que quem paga minhas contas sou eu, mediocomo na minha casa. No final do mês, cumpro meu absorvente com abas. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Tem que estar opinando na minha opção sexual. Sabe por quê? Porque tem muita gente que gosta de mulher e não se assume por pressão da sociedade. Pressão familiar. Porque a sociedade implantou que a gente tem que namorar, tem que casar com um homem. E acabou. E viver a vida toda. Você pode estar tomando corno, tomando pau. O homem te maltratando, te xingando. Botando só, te estimando o quinto dos infernos. Mas você tem que estar com um homem. Porque você tem que mostrar pra todo mundo que você tem um macho. E eu desconstruí isso na minha cabeça. Eu não preciso disso. Eu tenho que estar bem, eu tenho que estar feliz. Primeiramente comigo, sozinha. Encontrar uma pessoa que me faça bem. E a Amanda é essa pessoa aí. E a relação com a família dela? Maravilhosa. Todo mundo também. Gente boa, incrível. Perfeito. Hoje tudo top, tudo bem. Tudo ok, tudo zinho. Tudo tranquilo. Moramos juntas. Temos três crianças. Meu filho. Três crianças? Três crianças. Dois gatos e um cachorro. Eu tava vendo essa semana passada. Eu acho que você fez um suspenso com a Amanda. Parecia que vocês estavam anunciando o fim do relacionamento. E no final era uma tatuagem, né? Sim. E o pessoal que agora ninguém mais vai confundir ela. A gente tomou uma decisão difícil, dolorosa pra ela. Mas fez uma tatuagem na perna. Aí o menino falou. Falei, fez a tatuagem na perna que eu quero pra ninguém mais confundir. Aí o menino falou. Não, mas eu fiquei assistindo achando que você estava terminando com vocês. Ah, onde eu terminava? Que cena, viu, velho? Que cena você fez, né? Já posso estar pronta? Você vê a cara dela também. Já tá pronta pra atuar na Globo, velho? É, mas o dono da Globo fica desfazendo de mim. O meu marquezinho não aguenta mais ver a cara dele. Eu aqui pronta, meu Deus. Mas é dissociar e você encontra julgamentos ainda em relação a isso ou não? Não, não, não. Parou, não foi? Não. Ou nunca teve, na verdade? Ou já teve? O pessoal fez até o que era normal, né? Tipo assim, o pessoal não sabia que velho gostava de mulher e tudo mais. O que é normal. Mas dizer, ai, você, que horror. Eu tava conversando até com a dama aqui, que ela também tem um relacionamento assim, assim, como o seu. E ela sofreu em alguns locais, assim, quando chega a algum local, assim, mercado, farmácia, né? Vê preconceitos, assim. Foi eu que derrubou alguma coisa? Que foi eu, não foi? Deve ter sido o microfone, mas fique tranquila. Meu Deus do céu, galera. Eu tô dizendo não. E ela disse que dentro de um supermercado aconteceu com ela. Uma mulher lá, uma branca, né? Demonstrou que tava insatisfeita com a presença delas ali. Ela pegou, detonou também a mulher, ela mandou a mulher se mudar. Você já passou por algum tipo de empecilho, assim, nesses locais, assim, com a Amanda já, ou não? Ainda não. Ah, não. Nem desejo que você passe por isso, porque não cabe mais isso nos dias de hoje, gente. É, eu também acho um absurdo. Não cabe mais esse tipo de postura. Infelizmente, algumas pessoas ainda passam por isso. Como a dama passou recentemente. Dunn também uma vez foi pro Rio de Janeiro e aí nenhum dos taxistas queriam levar ele até o aeroporto. Sério, velho? Sim. Que achou que ele ia roubar eles. É sério isso aí? Sim. Ele gravou e tal. Os taxistas dizem que era ver de fulano, era ver de ciclano. Pô, não vou poder sair agora e tudo mais. Ele aí chamou um guarda que tava lá no local e só assim o taxista levou ele pro aeroporto. É uma desgraça. É triste isso. E o pessoal fala que é mimimi, que racismo não existe. Mimimi é uma peste. Só quem passa, quem sofre na pele, sabe o que que é. Pois é. Pois é. Vamos falar sobre padrão das redes sociais. Às vezes você fala muito sobre isso e você também fala também, defende as mulheres. Sim. Então vamos falar sobre padrões das redes sociais. Como foi que você conseguiu conquistar esse público nas redes sociais fugindo do padrão? Que as redes sociais pintou que a mulher tinha que ser assim, assim, assado, se vestir assim, assim, assado. E você conseguiu furar essa bolha e alcançar uma massa hoje que realmente te ama. Amigo, eu acho que você tem que ter coragem pra se posicionar. Primeiro de tudo. Você tem que ter muita coragem. Então, tipo assim, as pessoas implantaram que a blogueira, a influenciadora, ela tem que ser rica, ela tem que ser branca, magra, ela tem que malhar, ela tem que montar aquele corpo sarado, fazer dieta. Se ela for casada, ela tem que ter um marido impecável, ela tem que ter um marido padrão, aquele marido padrão, padrão com o Raymond, ela tem que ter aquele homem ali. Ela tem que ter aquele homem jogador de vôlei, voar. E não é assim. Tem gente no Instagram que vem de uma vida perfeita. Aquela mulher maravilhosa que dá conta de tudo, que ela levanta cedo, ela faz o café da manhã, ela faz o café, ela faz o almoço de manhã e o almoço tá pronto 12 horas. E a vida não é assim, ainda tem muita gente que quer que nós que trabalhamos com o Instagram, tem muita gente ainda que tá preso, que acha um absurdo. Meu Deus do céu, ela tá ali com o cabelo bagunçado. A realidade da mulher, do ser humano é essa aí. Acordar de manhã, cabelo bagunçado. Acordar de manhã, ridícula, podre. Só que umas escolhem falar, parecer assim, e tem outras que escolhem emparanchar o cabelo, passar uma base, um corretivo, pintar a sobração, passar... Eu não. Porque a realidade do ser humano é essa. A gente acorda com o peito pra um lado, com o peito pra um outro, com a camisola lascada, a gente faz isso. E aí, o meu almoço mesmo só sai lá 3 horas da tarde, gente, porque a minha vida de manhã é loucura. Eu não tenho tempo de ficar, de acordar às 6 horas da manhã. Ser tudo. Acordo cedo, dar um dia cedo, dar um dia cedo ao pessoal no Instagram, fazer a comida ali pra cada um, não tem um tempo. As tarefas lá em casa são divididas, a mana faz uma coisa, eu faço outra coisa. E às vezes o almoço sai 1 hora, às vezes sai 12, às vezes sai 4 horas da tarde, querido. Entendeu? Então, tipo assim, é você mostrando quem você é, que as pessoas conseguem normalizar aquela vida, apesar de terem a mesma realidade que a sua. Ainda não normalizar uma pessoa, mostrar, exibir, expor no Instagram. Então, assim, eu acho que você quebra esses padrões expondo, representando, porque tem muita gente que precisa dessa representatividade. Tem muita gente que, como eu falei a você, vem de uma vida falsa. E as seguidoras ficam, tipo, um exemplo, uma seguidora num corpo igual o meu, um peito grande, uma barriga grande, um braço grande. Vem uma blogueira, ai, você tem que ter esse corpo malhado. Ai, mas olha só como eu tô gorda, eu tenho que malhar a pessoa que tem o corpo. Fala, meu Deus, então eu tô a desgraça, porque fulano tá dizendo ali que é o satanás com 70 quilos, fulano tá dizendo que tá o satanás, então eu sou o diabo. Então, assim, é importante você expor a sua realidade. A minha realidade é essa aqui, meu peito bate aqui, cheio de estria, meu braço é de baiana mesmo. E as pessoas, e você quebra esse padrão expondo quem você é, a sua realidade. Fala, assim, que eu conquistei meu pessoal. Você vê que as minhas seguidoras são tudo parecidas comigo, a maioria são gordinhas, são o pessoal desbocado, desbocado, e é isso. Massa, velho. Vou voltar a lembrar a galera que tá aqui nas redes sociais, deixar a sua curtida, deixar o seu like aí, compartilhar a live, e se inscrever no canal, porque vai vir muita gente boa aqui, tá? Assim como o Belly. Pois é. Eu vou pedir pra o Ilha preparar um vídeo aí, que eu acho que tem relação com o que a gente tá falando. Esse vídeo aí que é de Belly nas redes sociais, no Instagram. Vou pedir pra colocar esse vídeo aí. Oi? Belly Mulher, sim. Tchau, tchau.